Bem-vindo ao canal do colecionador para a parte 5 das aquisições de novembro, começando com Terraformers, número 18. A 18ª missão, um fértil novo mundo. Continuando com Blame, número 6, uma série em 10 volumes. Continuando com Pato Donald, A Noite das Bruxas, a continuação aí da série do Carbarks. E por fim, terminando. Continuando aqui com Kobani Kaleng, ou Como Fui Parar No Meio Da Guerra da Síria. Um desses quadrinhos baseados em fatos reais, que eu gosto bastante. Um dos quadrinhos baseados em casas são recorres. Um dos quadrinhos baseados em casas. É isso aí galera, até o próximo vídeo de aquisições.